Muito bem, senhoras e senhores telespectadores, estamos iniciando neste momento o programa Nativa Entrevista nas Eleições 2012. Hoje, começando aqui no município de Camacuã, vamos conversar com o vereador e candidato a prefeito José Carlos Copes. Ele é do PT e tem a coligação Aliança para a Frente Camacuã. Seu vice é Renato Nogueira, do PDT, ainda com a participação do PRB e do PSC. Muito obrigado pela presença no nosso programa, agradecemos. E vamos, candidato a prefeito Copes, me perguntando o seguinte, entre as prioridades que o senhor tem para a administração, uma vez eleito, dia 1º de janeiro, sentando na cadeira de prefeito, qual aquela que o senhor considera principal? A partir dali, o senhor vai deslanchar com a sua administração. A nossa grande meta é o desenvolvimento econômico da cidade, com participação popular e com inclusão social. E um dos principais problemas hoje é o saneamento básico e o calçamento dos bairros da nossa cidade. Ainda temos muito esgoto a céu aberto nos bairros de nossa cidade, as ruas estão esburacadas, as ruas têm muito barro, têm muita poeira e nós precisamos atacar esse problema. E a saúde da nossa população, que nos finais de semana, à noite, ficam desprotegidas, todos precisam procurar o pronto-socorro para o atendimento. Nós vamos construir uma unidade de pronto-atendimento 24 horas, a UPA 24 horas, para permanentemente a nossa população ter um acesso melhor nesses períodos fora de horário e em feriadões. Agora, o senhor falou, prefeito, no saneamento básico, também é uma maneira de atacar a saúde, porque é preventivo contra a doença, não é? É, exatamente. Eu me preocupo muito em plena época de campanhas anti-dengue, né? E que a nossa prefeitura, inclusive, com parceria com os órgãos públicos, estaduais e federais, faz campanhas nos pátios das casas para que se cuide um vazinho com água, para que se evite que o mosquito esteja presente, mas, ao mesmo tempo, nos terrenos que não estão construídos ou em frente das casas dos bairros mais pobres, o esgoto ainda está a céu aberto, comprometendo totalmente qualquer campanha que tenha um mínimo de comprometimento com evitar essa doença para a nossa população. Agora, prefeito, a gente sabe que os problemas dos municípios, todos sigam afim na saúde, na educação e em alguns lugares na segurança. O problema da educação, o senhor tem um meio rural com as escolas rurais e as escolas do município. 20% da população dos 65 mil habitantes que Camacuã tem mora no meio rural. Vamos começar primeiro pelo meio rural com estradas rurais e educação, escolas no meio rural. Esse compromisso com o meio rural eu tenho de toda uma vida. Sou pequeno produtor rural, sou oriundo das comunidades rurais, filho de pequeno agricultor e tenho um compromisso muito grande com isso. Eu acho que o produtor rural precisa de estradas 4 anos, inclusive as estradas secundárias, terciárias e as entradas das propriedades. Nós estamos agora assistindo, na véspera da eleição, uma atenção especial nesse setor. Mais 3 anos e meio nós tivemos as propriedades e os travessões abandonados. No nosso governo, isso será permanente esse trabalho. E na área das escolas, nós vamos revitalizar as escolas polos. Tem escolas que estão abandonadas, que não têm energia elétrica de qualidade, que não têm água de qualidade e que não têm sala de aula de qualidade. Como a escola 15 de novembro da Santa Alta, uma importante escola que tem inclusive o ensino médio. E lá a energia está muito fraca, não têm condições de acessar os computadores, não têm condições de acessar os ventiladores nos dias mais quentes e a quadra de esportes não pode ligar os refletores para que seja utilizada à noite por problema de energia elétrica. E eu vi com a CE, faz seis meses que o poste da energia trifásica está cravado em frente à escola e a prefeitura não tem o compromisso de ligar para viabilizar uma condição melhor para aquela escola. Então, no nosso governo, nós vamos restabelecer essa situação. Ainda falando no meio rural, para depois passar no meio urbano, como é a produção rural do município? Qual é a principal produção? A nossa economia. Nós temos duas principais atividades. Na área colonial está a produção de fumo, que é importante, tradicional do nosso município. Eu tenho compromisso também de uma vida inteira lutando ao lado dos fumicultores. Eu, pessoalmente, já fui fumicultor. E na Varza nós temos a área do arroz, onde é que está essa importante atividade também da nossa economia. Temos os pequenos produtores, médios produtores, temos um bom sistema de irrigação. E nós temos um compromisso também de defender e apoiar sempre esse setor e as cadeias produtivas desse setor, que são as responsáveis por agregar valor, gerar emprego, gerar desenvolvimento na nossa cidade. Na parte urbana, as escolas, a educação da parte urbana, como é que o senhor encontra e o que o senhor pretende fazer para melhorar? Nós temos que melhorar a qualidade. Recentemente, nos índices do IDEB que foram publicados, a grande maioria das nossas escolas municipais não conseguiram atingir as metas estabelecidas pelo MEC. Então, nós temos que estabelecer um plano de ação, de formação, de qualificação, para que a gente possa atingir essas metas, possa elevar a qualidade da nossa educação. E eu quero garantir a informática e a internet em todas as escolas municipais de Camacuã. Camacuã está situada entre a capital do estado e a cidade de Pelotas, e mais Rio Grande um pouco adiante. Como é que está o problema da segurança em Camacuã, que atinge também a todos os municípios? Nós precisamos atender com mais atenção. Eu entendo que o prefeito deve ser um articulador das políticas de segurança. Sempre se diz que a responsabilidade é do estado e da União. Mas os cidadãos não moram no estado e não moram na União. O cidadão mora no município. E elege o prefeito para cuidar dos problemas do município. Eu, prefeito, vou me envolver com a brigada, com a polícia civil, com todos os órgãos de segurança, com a sociedade organizada, para, criando um gabinete institucional de segurança pública, a gente possa ali debater os problemas da cidade, encarar eles de frente. Onde tem recursos, em condições de recursos próprios, nós colocamos os recursos. Onde falta recurso, seja do estado, seja da União, o prefeito vai atrás, vai buscar para melhorar as condições de segurança da nossa Camacuã. Tenho visto, andando agora no centro da cidade, o grande movimento de veículos, que é um caso de todas as comunidades, o grande número de veículos. A mobilidade urbana e o trânsito de Camacuã que já começam a apresentar problemas, não? É verdade. É preciso que a gente tenha uma atenção especial na reorganização do trânsito da nossa cidade. Agora, não é o problema do número de veículos da cidade que causa as dificuldades, é a má gestão, a má organização do trânsito. Esse é um problema que nós vamos resolver, nós vamos acabar com essas elevadas que fizeram passarelas e botaram meio fios atravessados no meio da rua, um troço ultrapassado, arcaico, sem o menor cabimento. Onde tiver a necessidade de ter uma passarela para pedestre ou uma lombada para reduzir a velocidade, nós vamos fazer com boa qualidade. Agora, isso que está aí, se esse governo até o final não mudar, em janeiro eu assumo e vou mudar esse sistema, porque não é possível atravessar meio fio no meio das ruas. Isso é uma vergonha para a nossa cidade. Vereador José Carlos Copes, candidato a prefeito pelo PT com aliança para a Frente Camacuã, para a Frente Camacuã, muito obrigado por esse espaço, muito obrigado por atender o nosso convite. Sucesso na vida pública, sucesso na vida particular e que se for eleito possa realizar tudo o que sonhou e tudo o que o povo de Camacuã espera. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado, bom trabalho a vocês. Obrigado. Continuando, senhoras e senhores telespectadores, estamos aqui no município de Camacuã e vamos conversar agora com o candidato a prefeito, o empresário da comunicação e do ramo de confecção, Fábio Renner, que é do PSB da coligação A Camacuã que você quer. Tem também como vice o NEI da Receita, como é conhecido aqui em Camacuã, também do PSB, mas tem um apoio, além do PSB, o PSD e o PC do B. Candidato, no momento que o senhor vai chegar à prefeitura, se o povo de Camacuã assim desejar e assumir a cadeira de prefeito, o senhor tem já no seu plano de governo, mas aquela atividade principal. Bom, assumir a prefeitura e o povo de Camacuã espera que eu faça isso inicialmente. Qual é a sua meta inicial? João, a minha preocupação mais é nós identificar dentro da prefeitura municipal qual é as prioridades máximas que tem no plano plurianual deixado pelo prefeito que ora se despede nesse ano. Mas basicamente nós temos que buscar na profissionalização da prefeitura projetos e planos para que a gente busque recursos imediatamente na prefeitura no que diz respeito a uma das metas que nós temos que é a ampliação da pavimentação na nossa região urbana da cidade, porque é um dos maiores pedidos que nós temos na nossa campanha. É a questão da pavimentação. Outro fato praticamente importante no nosso trabalho vai ser a questão da saúde, que eu acho que todos os municípios clamam por um trabalho também mais profissional, que atenda principalmente a comunidade mais carente. E Camacuã, como todos os outros municípios do Brasil, procura e procurará desde o primeiro dia nosso a tentar sanear e trazer para dentro da solução a questão da saúde. A saúde, o senhor falou na saúde, falou também na pavimentação e com isso vem o tratamento de esgoto, que é uma coisa importante, que atende a saúde como prioridade. É, infelizmente Camacuã tem o seu contrato com a Corsan vencido desde 2009, faz três anos que o contrato está vencido. E Camacuã agora está começando a fazer o seu plano de saneamento, plano de tratamento de resíduos sólidos e líquidos. E isso é uma prioridade. Camacuã praticamente não trata nenhum litro de esgoto. Isso é uma questão ambiental fortíssima que todos os prefeitos irão e terão que tratar. E basicamente, os municípios que buscarão recursos no governo federal e estadual terão que ter os seus projetos no que diz respeito ao tratamento de resíduos, tanto líquidos como sólidos. Camacuã até agora nada fez a não ser o início do seu projeto de tratamento de esgoto. Camacuã tem 63 mil habitantes no município, no todo, 20% aproximadamente vivendo no interior. Estradas com escoamento da produção. Já quando eu falo em estradas, quero falar também no principal produto do meio rural que eu gostaria que o senhor salientasse. Ou o fumo, ou o arroz, enfim, o que alavanca a economia do interior. Certamente, João. Nós temos dois produtos, basicamente, que são aqueles que alavancam o desenvolvimento de Camacuã, que é o arroz, que a gente chama na área baixa do arroz, que é entre a 116 e a Lagoa dos Patos, e daí para cima, que é o fumo. São duas culturas completamente diferentes e que demandam de estruturas de estrada, pavimentação completamente diferentes. No que diz respeito ao nosso interior, à nossa colônia, que é onde a gente tem o maior número de habitantes no nosso interior, basicamente as estradas principais, elas estão praticamente formadas, mas o que precisa muito da prefeitura é os travessões, as entradas de propriedades, as entradas onde entram os insumos, entra a lenha e a saída dos produtos. Os nossos colonos, basicamente, reivindicam a toda reunião que a gente faz no interior, é de que nós temos que melhorar essas entradas de propriedades privadas, onde a prefeitura terá que dar o apoio ímpar nesse assunto. É praticamente isso o que nós vamos fazer. A outra coisa, que são as estradas principais, que é o encascalhamento ou mesmo a colocação de britas, para que a gente possa ter, nas nossas estradas, condições de tempos com chuva ou sem chuva, ter o trânsito para escoamento e a entrada de produção. Ainda falando no meio rural e também já trazendo para o meio urbano, o problema da educação. Educação rural e educação no meio urbano. As escolas que têm no meio rural são suficientes? E o transporte desses alunos, como é que é feito? Eu acho que a estrutura montada no nosso município de Camacuã é boa no que diz respeito à educação para o nosso meio rural. O que temos que melhorar, e isso está sendo aclamado também pelos nossos munícipes de Camacuã, que é a questão do transporte escolar que leva essas crianças para a escola. Numa mudança de governo, houve um aumento da distância entre as crianças e a linha do ônibus. Os pais, principalmente pais e crianças pequenas, que estão na idade pré-escolar ou iniciando na escola, eles nos pedem para que os ônibus ou vans ou mesmo combis façam a acolhida dessas crianças mais próximas das suas propriedades. Hoje, Camacuã, em certas propriedades, está muito longe de onde as crianças saem das suas propriedades. Isso então, nós, dentro do possível, mudaremos as linhas de ônibus, atendendo ao clamor dos pais e mães que querem que os ônibus e os combis peguem essas crianças mais perto das casas desses produtores rurais. Na cidade, no meio urbano, a educação, gostaria que o senhor analisasse também. Nós temos uma... Camacuã tem uma área de escolas municipais. Nós somos aqui mais de 6 mil alunos na escola municipal. Temos a linha de estudante no que diz respeito ao Estado, que está bem servido. Nós, agora, estamos trabalhando no que diz respeito à busca de profissional qualificado na sua área de formação profissional. Então, Camacuã, hoje, já recebe a escola, por exemplo, do IFSUL, como escola federal. Temos aí o SENAC em Camacuã, que também está vindo na área de profissionalização. Temos aí escolas particulares que já estão sendo colocadas em Camacuã. Estamos em busca do SENAI para Camacuã. O que está buscando, precisa hoje para Camacuã, é o apoio à escola profissionalizante, como também nós vamos dar o apoio aos estudantes do nível universitário. Camacuã, no entorno, é o único município que não dá apoio, por exemplo, no que diz respeito ao transporte, aos universitários que querem fazer a universidade fora. Mas, o importante, permanecendo com a sua moradia, o município de Camacuã. Os municípios vizinhos nossos hoje já têm uma estrutura de atendimento a esses universitários, mas Camacuã hoje é o único município que ainda não faz esse atendimento aos estudantes, principalmente aos estudantes mais carentes, que não têm condições de pagar uma moradia fora do município e ainda têm que se deslocar diariamente para Porto Alegre, Pelotas ou outro município. Está localizado o município entre a capital e a cidade de Pelotas, na beira de uma BR, com uma BR-116. O problema da segurança talvez deve atingir bastante aqui também, o município pela localização e pela aproximação com a BR. É, é grave o nosso problema, como também sei que outros municípios também. O nosso efetivo da Brigada Militar é extremamente exímio, é pequeno. Nós estiremos, por exemplo, para a questão de nós colaborarmos com a Brigada Militar, o ano que vem estaremos assumindo o trânsito municipal aqui e nós vamos fazer a fiscalização através de agentes municipais de trânsito, permitindo que a Brigada Militar se desloque para a segurança pública. Mas temos um grande problema, João, que Camacuã hoje praticamente assume na região. Nós temos um presídio que chama-se Regional, que hoje, nessa data que nós entrevistamos, estamos com 360 penados num presídio que abrigaria 140 penados. Portanto, o problema de segurança nas nossas casas, a residência é muito grande, mas nós temos praticamente uma panela de pressão situada a praticamente a 200 metros aonde nós estamos conversando. Dentro do centro da cidade, temos um presídio que não atende ninguém, não atende bem os nossos presos, como também dá uma segurança completa na nossa região. Candidato do PSB, Fábio Renner, juntamente com o seu vice de Camacuã, aqui o Ney da Receita, como é chamado. Muito obrigado, candidato, pela sua participação conosco aqui neste espaço. Obrigado por atender o nosso convite, comparecendo aqui na Câmara de Vereadores. Lhe desejamos sucesso na vida pública, sucesso na vida pessoal e pode contar como comunicador que é sempre com a TV Nativa. Muito obrigado. Obrigado, João. Quero agradecer também a toda a estrutura da TV Nativa, a Record, por essa abertura que dá aos municípios do interior para poder divulgar o nosso trabalho. Sucesso para vocês também e conte conosco aqui em Camacuã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri